Olha eu aqui na Parque Automóveis, Avenida Amazonas 3615, onde você encontra desde carro-prêmio, sonho meu, até carro bom, bonito e barato, o popular. Vamos começar as nossas ofertas de Uno. Uno Vivace 1.0 2014, completo, entrada mais parcelas de R$ 721 mensais. Tá querendo um Fox? Aqui tem também. Fox 1.0 2010, completo, entrada mais parcelas de R$ 512. E o Siena? Aqui também tem Siena 1.0 Fireflex 2010, tem apenas 119 mil quilômetros rodados, completinho, entrada mais parcelas de R$ 586. E para a sua empresa, também tem Saveiro 2016 Trendline, com 120 mil quilômetros rodados, R$ 1.6, entrada mais parcelas de R$ 812. Então é isso, Parque Automóveis, Parque é igual o quê? Estacionar. Então estaciona aqui agora para comprar o seu novo carro ou vender o seu carro. Gente, está precisando? Então vem correndo, porque essas ofertas aí vêm de rápido.